Bom dia, pessoal. Domingão aqui para vocês. Vamos trabalhar com questões da resolução CONTRAN 581. É muito pequena, só deu três questões. E comprova materiais para Petrolina, sim, já estão disponíveis questões da legislação municipal de Petrolina. Vai ganhar esse material, tá? Interamente grátis. Então, quem já comprou recebeu ainda mais tarde, eu mando para vocês, tá bom? E para comprar os três cadernos de questões, através deste WhatsApp, também tem um link direto na descrição do vídeo, ok? Então, vamos lá, né? Continuar a realizar sonhos. Graças a Deus, muita gente aqui tem passado com a ajuda dos PDFs, tá? Lembrando, eu trabalho aqui, a equipe, só eu e Deus, não tem mais ninguém, tá? Atender o WhatsApp, gravar vídeo, fazer PDF, fazer aula, é tudo eu. Então, Deus me ajuda, a gente segue firme e forte aqui na aprovação da galerinha. Ok? Portanto, peça o like e comenta o vídeo, compartilha e inscreva-se. 1. Para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a altura dos caracteres da gravação de identificação veicular, o VIN, deve ter, no mínimo, letra A, 1mm, B, 2mm, C, 3mm ou D, 4mm. Há uma aí, né? Por esse erro aí, porque é vício de ABP, tá, pessoal? O ABP, às vezes, vê como eu falei, me lembro de várias vezes, ele repete, tá? Então, perdão aí. Falta o vídeo, relé a questão e eu volto em 10 segundos. Então, vamos lá, pessoal. Então, questão 1, né? Fala que para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a altura dos caracteres da gravação de identificação veicular, o VIN, ele deve ter, pessoal, no mínimo, no mínimo, quanto, pessoal? 4mm, tá, pessoal? Ele deve ter, no mínimo, 4mm. 5mm, belezinha? Aí, parágrafo oitavo, tá? Para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a altura dos caracteres do VIN, né? Vamos ver bem. Para motonetas, né? Ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, né? A identificação do VIN, pessoal, ele deve ter, no mínimo, 4mm, tá? No mínimo, 4mm. Vai fazendo essas anotações no caderno, tá? Para você não se perder, não quero uma questão fácil dessa. 2. A regravação do número de identificação veicular, VIN, ou chassi, ou monobloco, deverá ser feita de acordo com as especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 15.180, da ABNT. Em profundidade mínima, D, letra A, 0,1mm, tá? Minuto de novo, né? B, 0,2mm, tudo aí ficou bonito. 0,3mm, ou D, 0,4mm, tá? Pessoal, o OPP não quis deixar botar no negócio, tá? Então, esquece esse S aqui. É com vocês, pessoal. Pause o vídeo, relar a questão e eu volto em instante. Então, vamos lá, pessoal. A questão, né? Fala da regravação do VIN, tá? Fala da regravação do VIN, tá? Isso aonde? No chassi ou monobloco, tá? Ela deverá seguir as regras da ABNT, tá? E em profundidade, pessoal, mínima de quanto? Qual a profundidade mínima que deve ter a regravação do número do VIN, né? Deve ter 1mm, deve ter 2, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Qual o item que você marcou aí? Pois bem, pessoal. Se você marcou aqui, ó, que o gabarito da questão é a letra B, você acertou, tá? O número da regravação, pessoal, do VIN, ele é de 0,2 milímetros, tranquilo? Tá aí. A regravação do número de identificação veicular VIN no chassi ou monobloco, né? No chassi ou monobloco, a regravação do número do VIN, ele é, pessoal, de profundidade mínima, tá? De 0,2 milímetros, tá? 0,2 milímetros, né? Ou 0,2 milímetros, bem? 3. A empresa credenciada para remarcação de chassis deverá encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação ao Departamento de Trânsito de Registro do Veículo mediante a fiscalização do órgão normativo de trânsito do Estado ou do DF, certo ou incorreto? Pausa o vídeo, lê a questão duas ou três vezes, tá? Presta atenção aí, tá certo? Marca certo, tá errado, marca errado e eu volto em 15 segundos. Nota aí, pessoal, questão 3, finalizando o material, ela está incorreta. Incorreta, por quê? Já bem, a empresa credenciada para remarcação de chassis deverá encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação ao Departamento de Trânsito de Registro do Veículo. Isso o quê, pessoal? Mediante regulamentação do órgão executivo, tá? Regulamentação do órgão executivo. A questão falava o quê? Mediante fiscalização do órgão normativo. Não, tá? Aí já errou geral. De trânsito do Estado ou do DF. Gente, antes de dar a cháua para vocês, deixa eu dar um recado, tá? Como é que servem os PDFs, tá, pessoal? Eles servem como? Eles servem para você. Ao invés de ficar lendo e relendo a lei, você já trabalha diretamente com as questões. Lembrando que meus PDFs agora, eles mudaram. Eles também têm resumos, tá? Trouxe algumas demarcações na lei, tá? Algumas partilhas eu pego e falo de marcação dos pontos mais importantes. Para você não se perder. Talvez eu faça um resumo bem legalzinho para vocês no PDF, tá? Bota figuras, discone. Para dar aquela gravação mais fácil para você. Tá bem? Então, temos questões e alguns resuminhos dentro das questões. Belezinha? Para que eu pôr os materiais, né? Meu WhatsApp é esse aqui, tá, pessoal? Você bota o 83, DDD, né? Paraíba, 9888, 6139, tá? Então, fala comigo. Tem um link também na descrição do vídeo. Beleza? Fica com Deus. Bons estudos e... Tchau!